Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Eu sou o pai. É a mamãe. Eu sinto-me aqui. Nós temos que levantar às seis e meia. Começamos a tomar pequeno almoço sozinhos. Passa! Estamos enteusados! Despeça-te razinha! Já lavaste o orelos. Veste rápido! Se não tiveres calçada nem vestida, vais ver o que é que te acontece. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A vida é complicada. Bom dia! Alegria! Bom dia! Beba o latinho, faz-mei. Bom! Hum! Que abraçinho tão bom, mãe! Eu gostava que fosse todos os dias. E depois os pais diziam que eu era linda e que ela era uma princesa. A crianças precisam mais de amor. Ou se eles têm um beijinho todos os dias. Um dia feliz começa com um pequeno almoço feliz. Simples, não é? O que eles querem é sempre tudo simples. Eles não complicam nada. Nós é que complicamos. Ao menos uma vez por semana, toma um pequeno almoço em família. Eles merecem. Não complique. Leite é bom. Bom! Mimosa! Mimosa é parte de nós. Legenda por Sônia Ruberti